Bom, na realidade essa é a minha tese que eu estou desenvolvendo aí no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é intitulada então, entre parênteses, Ao longo das redes, pessoas e peixes, uma etno-arqueologia da materialidade do mundo pesqueiro. Na realidade eu dividi essa apresentação em três blocos, assim, bem duros e bem, até certo ponto, conservadores, na tentativa de tornar um pouco mais claro esse trabalho aí que está sendo desenvolvido desde o curso de mestrado e também, claro, porque eu vou falar em português, então vai ser um pouco mais complicado para vocês entenderem possivelmente. Então, na realidade a apresentação se divide em três blocos, um bloco introdutório, onde eu faço uma grande apresentação do projeto e de como eu tenho articulado o projeto ao longo desses seis, sete anos de pesquisa, entre mestrado e doutorado, as teorias e os métodos que eu estou utilizando para articular o projeto ao longo desses anos também, e por fim, então, que seria o bloco que eu considero, assim, mais importante e que eu queria trazer para discutir isso com vocês, que são esses materiais em fluxos, ou seja, essas articulações entre as pessoas e coisas, que em última análise é o objetivo do trabalho etno-arqueológico. Bom, começando então pela introdução, lá por idos de 2011, quando eu comecei a fazer o trabalho de campo, eu quis trazer para vocês a primeira imagem que me chocou nesse trabalho de campo. É claro, geralmente dentro das culturas de pescadores, se tem um certo hábito de levantar ou acordar cedo. Geralmente o trabalho começa e inicia em torno de três, quatro horas da manhã. E a primeira coisa que me chocou além disso, era sempre o café da manhã que eu tinha junto com eles, o desayuno. Sempre composto por carnes, farinha, ovos, café com leite, enfim. Então, eu inicio essa apresentação falando um pouco desse meu choque, esse meu conflito com essas pessoas, por uma coisa simples, o café da manhã, o desayuno. Falando um pouco então do lugar e na tentativa de colocar vocês um pouco dentro desse mapa, ou articular vocês dentro dessa paisagem assim que eu estou trabalhando. A Barra do João Pedro, que é a comunidade que eu faço esse trabalho, ela se localiza então no litoral norte do Rio Grande do Sul, vocês podem ver lá que eu marquei o pontinho aqui, na província mais ao sul do Brasil. E é uma comunidade então que está dentro de um contexto de lagoas regressivas, ou seja, na medida que o mar for regredindo em relação à costa, foi formando uma série de lagoas de águas salobras, ou seja, águas que estão misturadas entre águas doces e águas salgadas. E esses pescadores então, dentro desse ambiente costeiro do litoral norte do Rio Grande do Sul, eles comercializam o pescado nas suas próprias casas, têm embarcações pequenas, ou seja, uma pesca bem no molde tradicional, que os antropólogos costumam chamar no contexto principalmente do litoral e da costa brasileira. Bom, aqui é um pequeno exercício que eu quis fazer, não sei se vocês vão conseguir entrar nele, que é um pouco da verticalização dessa paisagem, ou seja, a gente está falando de um contexto de lagoas, próximas à costa, ao litoral atlântico, aqui eu marquei o canal para vocês que ligam as lagoas, e aqui se encontra a comunidade. Aproximando um pouco mais, ou seja, como essa comunidade se relaciona com a água, que circula praticamente ela, com a terra, com o vento, isso são questões que vão ser recorrentes ao longo do trabalho, e vão ser um pouco mais compreensíveis quando a gente falar dos materiais dentro desse ambiente. Ou seja, aqui vocês veem a comunidade, ela é composta por em torno de 50, 60 famílias, cortada por uma estrada, e aqui vocês veem um pouco o que é a caracterização social do Brasil também, que é essa segregação entre as pessoas mais modestas, e aqui vocês veem um clube de lanchas e iates, da região, da população mais rica da região. Ou seja, dá para fazer uma boa caracterização social também, através de uma imagem de satélite. E aqui então, tentando horizontalizar um pouco essa imagem da comunidade de pescadores, tirando uma foto aí de uma vista de cima da ponte. como é que a gente pode ver essa comunidade ao longo de uma paisagem mais horizontal, ou seja, como eles se articulam com esse ambiente que circula através de um rio, de um outro canal do rio que circula aqui atrás, e com o restante da paisagem. Pois bem, dito tudo isso, esse primeiro movimento introdutório, eu proponho assim uma leitura um pouco mais romântica do trabalho no seguinte sentido. Tomando aí um pouco a minha relação com o objeto de pesquisa, mas não somente do ponto de vista do trabalho de campo. Na realidade, é uma espécie de movimento que eu quis fazer ao longo do primeiro capítulo da tese, que fala então dessa etnografia histórica. O que seria isso na realidade? É uma tentativa de reconstituir a minha ligação com a pesquisa antes e durante ela. Ou seja, passando por algumas variáveis que são importantes. E a primeira delas são as relações familiares que eu tinha com esse local. Ou seja, esse certo romantismo, esse afeto que a gente tem com determinados lugares e objetos de pesquisa, passam também por as nossas relações de vida. E as minhas relações familiares, como vocês veem na foto aqui, estão muito vinculadas com o litoral, com a região das lagoas, enfim. Vocês veem aqui a primeira casa da minha família no litoral, nessa mesma região, em meados da década de 60, que demonstra então que eu tenho uma certa ligação com esse objeto. Isso vai ser importante para compreender algumas coisas daqui em diante. A inspiração, então, no antropólogo do Museu Nacional, Edgar Roquette Pinto, que foi um antropólogo que passou por essa mesma região no início do século XX, ou seja, fez um relato preciso dessa mesma região de pesquisa, falando das lagoas, das pessoas que habitavam essa região, ou seja, contribuindo um pouco essa visão um pouco mais quente e aproximada do objeto de pesquisa. Assim como, pelo fato de ele ser um antropólogo e arqueólogo do Museu Nacional, a mesma instituição que eu pesquiso, ou seja, são elementos também que contribuem para essa certa vinculação com o projeto de pesquisa. Então, mais um elemento interessante e que daí me faz pensar muitas vezes que as coisas não são por acaso. Aqui vocês estão vendo, claro, esse aqui sou eu, essa foto é de 1991, e vocês estão vendo uma parte da minha família naquela mesma casa, que agora já não é a mesma, claro, mas no mesmo lugar. Aqui vocês veem minha avó, o meu avô, e essa senhora aqui, que é a minha bisavó. Ela morou no mesmo lugar onde eu pesquisei e foi pescadora também. Ou seja, tem uma grande inspiração relacionada, então, com esse movimento da família. E esse trabalho eu também dedico a ela. Bom, sobre o Roquete Pinto, tem uma questão interessante. Como ele passou pelos mesmos lugares que eu faço o trabalho, então ele dá um certo ar romântico também para o trabalho, ou seja, uma espécie, um movimento mais quente do trabalho, de aproximação das pessoas. Ou seja, quando ele fala, então, dessas aves que ele encontra ao longo do litoral, lá em 1906, eu muitas vezes tenho a mesma impressão quando encontro essas aves também. Ou seja, contribuindo, então, para essa aproximação com o objeto de pesquisa também. Estou indo muito rápido, gente. Vocês estão conseguindo compreender o meu português. Perfeito. Então, vamos lá. Passando por uma parte que não é tão romântica assim, tenho certeza que todos concordam comigo, que são as teorias e os métodos, então. Então, como eu estou articulando o trabalho teórico e metodológico da pesquisa, né? Eu parto dessa situação do Bruno Latour, então, que, em última análise, o nosso objetivo, como cientistas sociais também, arqueólogos, é justamente estudar o movimento. Então, dentro desse capítulo de teorias e métodos, o primeiro item é a etnoarqueologia como uma arqueologia do presente. Ou seja, não é à toa que eu estou aqui hoje. Muitas vezes influenciado pelos textos do Alfredo. E eu vou destacar, então, na realidade, alguns pontos que são importantes aqui para a configuração dessa etnoarqueologia como uma arqueologia do presente. Passando, então, inicialmente pela observação participante, que é, na realidade, a metodologia de obtenção de dados para o trabalho e como ela pode ser articulada dentro de um quadro de aproximação, tal como eu fiz no início para vocês. Ou seja, se um trabalho é quente dessa forma, tal como cita também o Bruno Latour, a observação participante também precisa ser um movimento interessado do pescador. Ou melhor, do pesquisador. Então, quanto maior o número de articulações do trabalho, possivelmente, melhor será o trabalho. É nesse sentido que nós podemos pensar essa observação participante. Um segundo ponto seria, então, esse contexto de virada material do material turn, como fala o Dan Hicks em algum texto de 2010, enfim, que ele vai falar, então, que essa mudança desse paradigma, desse pensamento sobre o que é a etnoarqueologia ou arqueologia, de um modo geral, ela só é possível a partir do momento que a gente começa a olhar a arqueologia de outra forma. Ou seja, não só mais através dos comportamentos e das estabilidades comportamentais ao longo do tempo, mas também da mudança. E que eu não sei tanto o contexto europeu, mas o contexto latino-americano é muito influenciado ainda pela arqueologia norte-americana. Ou seja, é uma leitura muito dura ainda do trabalho, principalmente etno-arqueológico. E, claro, a partir desse contexto de virada material, a gente tem alguns debates que são interessantes para a constituição da etno-arqueologia, que são os debates entre o passado e o presente, não mais como tempos dicotômicos, mas como tempos complementares, de mão dupla. Ou seja, a gente pode encontrar o passado no presente, mas a gente também pode encontrar elementos do presente no passado. Ou seja, é sempre um movimento de via dupla. E, por fim, então, uma questão importante que é a temporalidade dos materiais e os autores. Ou seja, cada material vai possuir o seu tempo. É muito difícil, muitas vezes, colocá-los em passado ou presente. A temporalidade deles vai variar conforme as pessoas que dialogam com ele, conforme os locais que eles estão, enfim. Por causa de uma série de variáveis. e também os autores, na medida em que eu falei desse primeiro movimento de paixão pela pesquisa, ou esse movimento de aproximação das pessoas pesquisadas, o autor também vai ser um elemento importante dentro do processo de trabalho vinculado, então, à observação participante. Ah, então, só uma imagem para mostrar para vocês. Na realidade, é interessante observar, e eu pude fazer isso dentro desse capítulo da tese, esse capítulo mais etnográfico, que a gente tem uma espécie de um crescimento dentro do trabalho de campo. Se no início a gente tem algumas preocupações muito banais em anotar, descrever, fotografar e registrar as coisas, em determinado momento do trabalho de campo, a gente passa a deixar um pouquinho essas coisas de lado, deixar o caderno, caneta e máquina fotográfica de lado, e passa a participar um pouco mais das atividades com os agentes, com as pessoas que estão junto no trabalho. Aí vocês veem esse senhor que ele tem um, eu sei que aqui não é apelido, é um nickname, assim, o Velho Lobo da Água Doce, ele é conhecido na região, porque é uma das pessoas mais experientes que está lidando com a pesca na região e ele pediu então nesse momento que eu pudesse ajudar ele a fazer uma atividade que depois vai ficar um pouquinho mais clara para vocês. Ou seja, mais do que propor essas articulações materiais, a gente tem que entender um pouco elas na prática. Bom, e isso se torna mais evidente essa questão da prática dentro do trabalho quando eu desenvolvo nesse segundo capítulo, na realidade que é o capítulo teórico, esse item das vidas emaranhadas, pessoas, coisas e tempos no mundo. Ou seja, partindo dessa citação do Sartre que me inspirou a pensar um pouco esse capítulo, esse subcapítulo do trabalho, o sujeito emocionado e o objeto emocionante estão unidos em uma síntese indissolúvel. A emoção é uma certa maneira de aprender o mundo. Ou seja, como esses objetos e como essa prática dentro desse conjunto de materiais pode nos dar uma certa compreensão diferente do mundo. Ou seja, é evidente que é importante descrever as coisas, mas também é importante entender um pouco essas coisas nas suas atividades, nas suas questões cotidianas. E para isso, claro, eu utilizo como um dos suportes teóricos para pensar essa questão da prática e desse engajamento do pesquisador nesse mundo da pesca. Eu penso a partir da teoria proposta pelo Tim Ingold dessa ecologia sem ciente, ou seja, dessa ecologia com uma certa animação em torno desse mundo. Ou seja, composta então por alguns conceitos que eu não vou entrar aqui a fundo, mas que são importantes. Quer dizer, o mundo como o lugar onde os organismos habitam e essa perspectiva da habitação que possibilita essa constituição relacional dos seres. Ou seja, esses seres só podem ser compreendidos na malha da vida. É mais ou menos essa ideia. E claro, as questões de vida, movimento e aquilo que ele chama do render-se ao abraço. Ou seja, voltando um pouco ao termo inicial do trabalho, render-se um pouco as coisas que acontecem ao longo do trabalho. E aqui vocês têm uma imagem então, mais uma vez, de como o trabalho vai se transformando ao longo do tempo. No início, eu tinha uma perspectiva um pouco mais conservadora diante do objeto e das pessoas. E em 2015, eu comprei um caiaque e passei também a navegar pela região para fazer as minhas anotações e percepções sobre as coisas que eu vi. E aqui, não foi à toa que eu botei essa foto, esse é um antigo canal do rio e aqui ao fundo vocês veem um sítio arqueológico. Então, quer dizer, como a gente pode chegar aos sítios também remando e se relacionando com a paisagem de outra forma também. assim como esse render-se ao abraço proposto pelo Tim Engels também pode ser um movimento interessante de observar os lugares e as suas transformações no seguinte sentido. Sempre quando eu olho essa imagem, eu não sei se passa essa impressão para vocês, passa uma imagem de tranquilidade esse lugar. e até mesmo uma certa vontade de estar aí. Vocês veem uma casa em cima do rio, aqui vocês veem a curva do rio e lá atrás vocês veem uma lagoa grande que tem e isso num dia de verão, ou seja, como a gente pode ler a paisagem e as transformações que podem ocorrer de alguns meses para o outro. Quer dizer, essa sensibilidade em lidar com os materiais. Ou seja, a gente passa de um contexto em que a gente vê uma paisagem tranquila com um certo aspecto de tranquilidade e um outro momento de cheia do rio o contexto muda completamente. E como a gente como pesquisador como nós como pesquisadores podemos ler essas coisas e desenvolver uma certa sensibilidade para isso. assim como como eu já falei anteriormente essa vinculação com o trabalho ela não pode ser uma vinculação fria e como eu tenho insistido ao longo da minha fala mais do que registrar as coisas é preciso participar delas ou seja, os pescadores costumam dizer que eles veem uma empolgação quando eu vou fazer o trabalho de campo e eles insistem muitas vezes que eu faça as atividades junto com eles e uma das coisas mais interessantes que eu aprendi foi apilotar o barco deles e claro partindo aí de uma ideia do Foucault de um texto de 96 que fala então dessa articulação entre o pesquisador como um foco da sua coerência ou seja não é à toa que eu estou disposto a aprender essas coisas bom passando então para o terceiro e último item que esse sim é talvez um dos itens mais importantes que eu gostaria de discutir um pouco mais a fundo com vocês na realidade ele seria o terceiro e o quarto capítulo da tese que consiste então na articulação dos materiais ou seja até agora eu falei muito sobre teoria metodologia e sobre a minha vinculação com o trabalho e agora então eu queria falar um pouco sobre como uma proposta na realidade de articulação dos materiais ou seja um trabalho etno-arqueológico e na realidade então isso está dentro de um convite que eu recebi de uma publicação para um volume especial sobre pesca então na realidade é um texto que possivelmente vai sair publicado nos próximos meses que tem mais ou menos o mesmo título da minha apresentação hoje e que consiste na realidade num exercício de articulação do trabalho de campo com os materiais que eu encontrei ou seja eu vou usar três exemplos aqui de artefatos da cultura material ou melhor dos materiais para tentar fazer uma articulação entre essa teoria método e o que eu encontrei em campo que é o espinhel a rede e a gaiola de pesca vocês vão entender um pouquinho melhor a partir de agora bom a primeira coisa que eu acho que é importante destacar antes de iniciar essa articulação dos materiais é pensar um pouco o que é a pesca geralmente se tem uma ideia um pouco conservadora de que a pesca é só aquele momento que o pescador está na água pescando seu peixe na realidade não existe uma série de atividades que estão relacionadas com a pesca e não somente atividades materiais que estão vinculadas a ela por exemplo uma coisa que se torna evidente ao longo do trabalho é que pescar é sim também estar na água com as suas redes mas é limpar o peixe em terra é se preocupar constantemente com o vento e pensar diariamente essas dinâmicas materiais o que eu vou carregar dentro da lancha como eu vou me deslocar até determinado lugar etc e na realidade isso fala dessa articulação entre as pessoas aquilo que o Tiengut chama de ambiente mundo ou de atmosfera e a materialização dessas questões do dia a dia desses pescadores então passando para a análise desses artefatos então o que é um espinhel então o espinhel na realidade ele é um artefato composto por uma linha madre que é essa linha principal que vocês veem aqui em cima no esquema no qual se encontra então amarrados uma série de pequenas linhas que é essa que vocês veem aqui que são o que eles chamam de empates e que possuem na ponta deles os anzóis a quantidade então de anzóis nesse espinhel ela pode variar conforme o tipo de pesca que vai se realizar ou seja vai depender do tipo de peixe do tipo de lugar do tipo de água do tipo de vento que vai estar soprando em determinado dia enfim uma série de variáveis mas no caso desses pescadores da Barra do João Pedro esse espinhel ele contém em média 150 200 anzóis mais ou menos e claro esses anzóis o tamanho do anzol também pode variar conforme a espécie de peixe que eles querem pescar aqui é só um esquema para tentar mostrar para vocês a disposição do espinhel dentro d'água aqui vocês veem a linha verde ela segue na realidade a linha madre os empates e os anzóis ou seja é mais ou menos esse o esquema de um espinhel dentro d'água bom aqui então na realidade como pensar então um pouco esse espinhel em movimento e esse movimento de espinhel porque isso é uma questão interessante em última análise uma das diferenças principais que a etnoarqueologia vai trabalhar dentro dessa perspectiva mais aberta com os materiais é que os materiais quase sempre vão estar em movimento diferente de outras áreas dentro da arqueologia então aqui vocês tem o espinhel sendo iscado ou seja eu pedi para eles pararem de iscar o espinhel para me tirar uma foto aqui vocês veem as iscas e os anzóis estão por baixo então como pensar esse espinhel em movimento na realidade a articulação que eu proponho ela é bem simples ela está baseada sim nas minhas observações mas também nas histórias que esses pescadores contam sobre seus materiais então o velho lobo d'água doce que é aquele mesmo senhor que eu mostrei no início ele vai falar então em um dos relatos dele em janeiro fevereiro e março até o primeiro minuano forte minuano ele é um vento geralmente que vem do sul para nós e que é um vento gelado que ele é um vento que ocasiona uma mudança brusca de tempo ou seja um vento perigoso para navegação nesse primeiro minuano forte a água fica mais clara então a isca aparece bem no fundo o peixe vê bem melhor então vocês veem a constituição do espinhel ela está relacionada não somente com a pesca de determinado peixe mas com o comportamento dos peixes com a incidência da luz na água e com a visão da isca ou seja a gente pode fazer uma série de articulações entre o espinhel e outras coisas que a gente encontra na paisagem e aqui vocês veem ele colocando uma isca na ponta de um zanzóis bom também é possível relacionar esse espinhel com a mordida da traíra a traíra ela é um peixe muito curioso porque ela tem uma boca muito dura uma boca muito óssea e ela tem uma série de dentes na boca então na realidade o que eles vão falar em relação a pesca específica desse peixe com o espinhel vai falar ela morde e fica com a isca na boca se ela sentir peso na linha ela larga o espinhel portanto o espinhel tem que ser leve então na realidade a constituição do espinhel também fala da relação com os peixes dessa relação constante com a espécie com a pesca de determinadas espécies de peixe e também com a constituição da boca dos peixes do comportamento deles enfim com uma série de variáveis assim como sempre é apontado com uma certa dificuldade colocar o espinhel na água e isso indica também uma série de novos movimentos desse material ao longo dessa leitura vocês veem aí segundo esse pescador a gente tem para largar para colocar o espinhel na água a gente tem que largar no correr da água e do vento ou seja a favor do vento se por exemplo a gente tem um vento norte a gente tem que partir do norte em direção ao sul para largar a favor do vento de modo que a gente não enrosque o espinhel na caixa ou até mesmo na roupa do pescador então segundo eles também tem um dado interessante se for um pescador velho ele pode largar no motor ou seja ele engata a primeira marcha do motor e vai com a marcha lenta com a aceleração lenta largando o espinhel conforme o movimento do barco ou seja para fazer isso tem que ser um pescador velho um pescador com experiência um pescador que viveu muito nessa paisagem e com esses materiais assim como quando os pescadores mais jovens muitas vezes tentam fazer aquele mesmo movimento que vocês viram na imagem anterior acaba acontecendo isso ou seja por isso que eles insistem muitas vezes que para largar um espinhel no motor tem que ter uma certa experiência com o material e com a paisagem por quê? porque ele pode enroscar e se a gente tem um enrosco largando o espinhel isso é uma isso eu não vou falar aí mas ele fala que é uma porcaria quando acontece isso e de fato assim como a gente pode relacionar a pesca com o espinhel e ou espinhel com outros materiais que são importantes para sua utilização por exemplo é uma questão recorrente sempre quando eles vão realizar a pesca com o espinhel eles levarem um facão ou um pedaço de pau de madeira por quê? porque geralmente o peixe briga muito e às vezes ele pode escapar então sempre quando ele vai pegar e tirar o espinhel da água com o peixe ele deita um pouquinho na borda do barco e dá uma batida na cabeça do peixe de modo que ele não vai escapar então vocês podem observar que novamente o espinhel vai se articulando com outros materiais que a gente pode encontrar na região bom visto o espinhel a gente pode passar para o segundo material então que eu escolhi para a gente analisar hoje que seria então o que eles chamam da rede boiada o que seria ela? na realidade então existem vários tipos de redes de pesca mas a rede boiada ela se caracteriza então pela existência de boias extras ou seja eles colocam garrafas pet na parte superior da rede de modo que ela fique mais em cima da água porque na realidade o que acontece quando os pescadores colocam a rede na água ela fica em cima da água mas na medida que os peixes vão se enrolando na rede a rede vai afundando e consequentemente eles deixam de pegar mais peixes então nessa rede boiada o movimento deles é sempre tentar colocar mais boias de modo que ela fique mais próxima da superfície a maioria então dessas redes boiadas elas são o que eles chamam de redes feiticeiras ou seja são redes que tem três malhas não somente uma como aparece no desenho aqui mas ela tem uma malha o que eles chamam de malhão no meio que é uma malha maior para pegar peixes maiores e uma outra malha mais fina no final ou seja ela é composta por três malhas e o tamanho então dessa rede pode variar entre um e dois metros de altura dependendo do tipo de peixe e do lugar que eles forem pescar e com um tamanho aí entre vinte e cinco e cinquenta metros de comprimento cada rede aqui é só um exemplo para tentar mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que é essa rede boiada notem que aqui um dos pescadores está limpando a rede ele bate com essa vareta aqui para limpar a rede e vocês notem que em cima das redes tem garrafas pet ou seja uma rede boiada quer dizer para pesca de um peixe em específico em uma dessas pescarias que a gente fez na lagoa o velho lobo falou então que a tainha que é uma espécie de peixe muito apreciada na região ela é muito ligeira esse ligeiro na realidade é uma expressão que eles utilizam para dizer que o peixe tem uma determinada inteligência não que ele é só rápido mas que ele tem uma certa inteligência e ele disse também fica olhando para onde a água está crespo ou seja para onde a água está se movimentando que ela vai pular e esse dia em específico foi interessante porque a gente estava fazendo essa pescaria com essas redes boiadas e ele disse que a tainha sim ela é um peixe muito inteligente muito esperto mas o pescador disse o seguinte elas são espertas mas a gente é mais esperta que elas e daí eu lembrei de colocar essa imagem para mostrar que de fato ele tinha razão assim como essas redes boiadas estão sempre relacionadas com ambientes de água parada por que isso? porque um dos pescadores sempre insistiu com essa ideia de que as águas paradas é onde está o alimento dessa espécie de peixe a tainha então por isso que eles sempre vão tentar colocar essa rede onde tem o limo eu não sei como se chamaria isso aqui em espanhol não sei se vocês entendem que é o alimento o principal alimento desse peixe então a colocação de redes nem sempre está relacionada com ambientes abertos e de águas profundas mas está relacionado também com águas rasas isso é uma questão interessante aí então é um dos pescadores colocando essas redes boiadas não sei se vocês conseguem ver que estava um pouco distante as redes boiadas aqui as garrafas PET ou seja ele coloca a rede a pé dentro do junco lá atrás vocês veem a lagoa e ele faz todo esse movimento ao longo dessa água parada para colocar essas redes boiadas por fim então o último material que eu gostaria de apresentar para vocês na tentativa de articular essas questões seria então a gaiola de pesca que ela é feita então de madeira com uma porta superior ela tem em torno de 1,20m de comprimento e 60cm de altura e onde geralmente eles costumam guardar alguns peixes que eles pescam para mantê-los vivos a gaiola geralmente comporta entre 25 e 35 peixes dependendo do tamanho dos peixes e a durabilidade dela pode variar conforme o material que eles utilizam para fazer ela que é geralmente madeira e claro eles tem um certo cuidado com essas gaiolas de pesca porque como elas são feitas de madeira na medida que se colocam elas dentro da água deve-se evitar tirá-las da água porque conforme elas vão pegando vão secando elas vão rachando a madeira então tem um certo cuidado em relação a isso aí então eu tive a oportunidade então de ajudar o velho lobo a fazer uma dessas gaiolas a partir de determinado momento da pesquisa eles já não deixavam mais eu fotografar as coisas eles pediam que eu ajudasse eles e esse foi um dia em 2013 que ele resolveu fazer uma gaiola nova bom então a reflexão fica um pouco dentro dessa ideia de escapar um pouco da gaiola em si e buscar as relações dela então o segundo velho lobo essas gaiolas a gente usava quando a gente não tinha freezer ou seja quando a gente não podia congelar o peixe quando não existia energia elétrica na região e ele diz então que tinha um monte dessas gaiolas lá embaixo da ponte e o veranista que é esse pessoal que costuma frequentar as praias próximas durante a temporada de verão eles iam até essa ponte para comprar o peixe vivo e aqui então vocês tem a gaiola dentro d'água então na realidade a gaiola ela tem uma certa historicidade ela está relacionada então com esse ambiente da ponte que antigamente servia como ponto de venda do peixe mas que também servia como um encontro desses veranistas com os pescadores e as gaiolas de pesca costumavam ficar embaixo dessa ponte porém com com o surgimento da energia elétrica na região essa prática de utilização das gaiolas de pesca ela foi sumindo ao longo do tempo a ponto de apenas até onde me consta só o velho lobo utiliza essas gaiolas ainda por uma questão muito interessante ele tem freezer quer dizer ele pode congelar o peixe mas ele utiliza essa gaiola porque ele diz que tem um pessoal que faz uns trabalhos com o jundiá que é um peixe quando ele diz trabalho ele está querendo se referir a alguns rituais com os peixes então esse peixe precisa estar vivo e eu muito curioso sobre isso questionei ele sobre como se dava esse trabalho esse ritual que essas pessoas faziam buscando esse peixe vivo ali ele diz que não sabe muito bem diz que esse pessoal usa o sangue do peixe vivo para atrair dinheiro ou seja apesar de já possuir energia elétrica a prática começou a mudar na medida que o tempo foi passando ou seja então a gaiola ela tem uma perspectiva funcional que vai mudando ao longo do tempo mas que também vai se adequando conforme novas questões surgem na região então pensando assim a gaiola como um artefato que está sempre em trânsito também e ela dentro da água ela segue mais ou menos o fluxo ou a corrente do rio é uma espécie de analogia que eu quis fazer aí baseado então nessa afirmação de um dos pescadores a gaiola tem que ficar onde a água está correndo onde a água está circulando para o peixe que está lá dentro poder respirar ou seja o peixe não respira na água parada então essa gaiola tem que estar sempre em movimento também como seus significados e claro dentro da água a gente pode conduzir uma série de novas relações dessa gaiola com a correnteza com os dias de chuva com o vento enfim com uma série de outras questões bom tentando então fazer um grande fechamento do que eu apresentei hoje para vocês são três conclusões na verdade que a gente tem uma série de materiais que são compostos por diversas relações e essa é uma das questões interessantes do trabalho quando a gente pensa ele numa perspectiva mais relacional elas possivelmente nunca vão acabar a gente que tem que impor um certo limite para elas e claro através dessa etnografia como a gente pode dar um outro ângulo para essas relações materiais principalmente numa perspectiva etno-arqueológica onde a gente tenta apresentar o acontecer das coisas onde vários aconteceres se entrelaçam é um pouco uma perspectiva de analisar os fluxos de vida dos materiais e das pessoas sempre circulando bom outra questão então é como esse conhecimento dos pescadores adquirido nessa convivência com esse ambiente com essa paisagem pode falar dessas relações e desses materiais que eles utilizam em seu dia a dia quer dizer não numa perspectiva um pouco construtivista ou seja na qual eles concebem um material na cabeça e fazem mas como eles começam a perceber esse ambiente e a construir os materiais ao longo dessa percepção ou seja entrelaçando esses materiais nesses múltiplos fluxos que eles estão observando na paisagem com os peixes com o vento enfim com uma série de coisas bom para fechar então em relação aos materiais o espinhel as redes e a gaiola de pesca elas contribuem para evidenciar então as diversas relações possíveis entre a percepção dos conhecimentos observados nas vivências dos pescadores desse ambiente e o mundo e de um modo geral então tem uma questão que é bem interessante esses materiais que eu analisei aqui que estão muito vinculados a perspectiva mais tradicional da pesca eles podem estar relacionados com uma série de coisas que não só com a pesca em si podem estar relacionados com a água com a terra com o vento com os animais com as histórias de vida e isso demonstra em linhas muito gerais que uma perspectiva funcional ela não é suficiente ainda que ela seja importante para explicar a complexidade e a diversidade dos materiais que a gente encontra no mundo sendo assim então a existência dessas coisas os espinhéis as redes as gaiolas ela deve ser tomada em uma perspectiva mais relacional mais ampla onde as coisas se integram se misturam a todo momento e para finalizar então na realidade esse é um exercício que eu estou tentando fazer há algum tempo eu não sei se eu vou conseguir chegar um dia a concluir ele se dentro dessa perspectiva que eu proponho de uma análise relacional das coisas e das pessoas se seria possível pensar um material que desse um suporte conceitual para isso não sei se ficou clara essa ideia se algum material pudesse representar essa ideia de uma relação entre as coisas se existe isso de fato talvez um espinhel todo enrolado dê um pouco essa ideia do que são as relações entre materiais e coisas dentro da pesca ou seja não é possível buscar uma origem ou uma evolução unilinear dessas coisas mas elas se encontram todas misturadas e como nós podemos dar uma certa articulação para elas e é isso agradeço a atenção de vocês graças agradeço Obrigada.